Geocosméticos, a loja mais completa da região, para você que é profissional da área da beleza e para você que não é também e gosta de se cuidar, aqui eu estou na área profissional que a gente ama demais, as melhores marcas para você poder aí economizar na hora de comprar e para você que é um profissional que exige marcas conceituadas, o lugar certo é aqui agora o dia dos namorados está chegando hein, hora de se cuidar e cuidar de quem você ama brilhe os olhos porque olha que setor maravilhoso, perfumes importados originais com preços imbatíveis que a GEL tem para você e eu vou te falar algumas promoções que você vai amar tem kit perfume Eurecense, perfume e desodorante tá, R$ 44,50 tem kit Lovell, gente a mulherada adora cuidar dos cabelos, então meninos preste atenção que é um belo presente tá é o Protect Care R$ 181,95, o kit Antônio Bandeiras só R$ 181,49 presentão né, agora olha só as promoções da semana, tinta colestão R$ 14,95, álcool 70% aerosol só R$ 5,99, muito bom, kit Hydra Line shampoo e condicionador 1 litro só R$ 29,99 creme pra massagem neutro 1kg, só R$ 35,49 aproveita gente, você pode fazer os seus pedidos também pelo WhatsApp no 993-455-265 ou vem conhecer a loja aqui na Fernando Camargo 148 aqui no Calçadão se fosse você eu vinha pra cá porque a loja é imensa, dá pra você se divertir